Pessoal, vamos estar falando sobre a Friggy aqui, os seus melhores combos, ataques e matrizes, tá? Os ataques, você pode vir aqui, ó, clicar nesse ícone, descer até aqui embaixo. Clicar em habilidade da arma, o último lá, aqui mostra todas as armas, porque ela é a última. Você vai ver todos os combos que pode fazer. O primeiro é apertar o ataque quatro vezes, ela vai dar uma sequência. O segundo é no ar. O terceiro é no ar e segura, ela vai viver rodando. A comba que o pessoal mais usa é o arco da Tsubasa, a arma da Melry para quebrar escudo e a arma da Friggy para ficar dando DPS. Nessa comba, você vai dar o 10 para trás três vezes para acertar o ataque da Tsubasa. Vai trocar para a arma da Melry para quebrar escudo. E vai trocar para a arma da Friggy para ficar dando DPS. Pode usar o Super dela, vai ficar dando 10. Encheu o Super de novo, você usa de novo. Mas eu particularmente perco muita vida com esse acordo. Eu gosto de jogar safes e curando. Qual é a comp que eu gosto de usar? É a comp que tem duas ressonâncias. Como seria isso? Seria a arma de Vênus que te cura. A arma Zero Absoluto que te cura também. E as duas vai ter sinergia. E a arma da Friggy com a arma Zero Absoluto que também vai ter sinergia. Vamos mostrar aqui. Aqui a gente vai ter a ressonância gélida de ataque de 15% e resistência gélida de 25%. E também vamos ter a ressonância da arma de Bendição que aumenta a cura em 100%. Tanto jogar em equipe quanto os efeitos de cura das personagens também. Aqui você está usando duas ressonâncias ao mesmo tempo. Para quebrar o escudo como é que você faria? Você começa usando o bastão do Zero Absoluto. Porque o Zero Absoluto tem carga de 12,5. É a arma mais rápida que tem para encher a carga. Só você usar alguns ataques você já vai encher o super da arma toda hora. E a arma da Friggy tem 8% de despedaçar. Não é tão abaixo assim das outras. Então eu gosto de usar essa comp porque eu sempre estou com a vida cheia. Perco muita vida e consigo derrotar vários inimigos. Se você quiser usar a comp que é mais recomendada e não tiver a arma Gumi Rose, você pode trocar pela do King se você tiver. Porque a do King é até mais forte que a dela. A do King tem de pedaçar 12,5. E você não vai perder a ressonância por quê? Porque a ressonância só precisa de duas armas do mesmo tipo. Você ainda vai ter que continuar tendo o arco. Você vai continuar tendo o arco. E a arma dela que são as duas de gelo. Então você vai continuar tendo a ressonância. E ainda vai continuar tendo uma arma para despedaçar a escuta. As melhores matrizes para ela. As melhores matrizes, geralmente, as melhores matrizes são sempre as que o jogo recomenda. E no caso dela, o jogo, é claro, vai recomendar a dela principalmente. Mas geralmente as são mais difíceis de achar. E a segunda é a Sombra do Panto. Se você não tiver nenhuma dessas aqui, você pode tentar farmar ela enquanto você vai jogando. Então você usa a básica. Mas se você não tiver nenhuma das duas, igual eu, você pode usar a básica que aumenta só o ataque de gelo em 6%. São essas aqui. Essas azulzinhas aqui todo mundo tem. Espero que tenha gostado aí. E até a próxima. E aí, galera do canal Nerd Iluminado? Pô, tamo junto. Sempre tem que se inscrever aqui, hein? Canal top pra caraca do... Sou fã demais. Uhul!